Eu me gostei, vou oferecer o meu melhor Do meu altar, na sala do trono Sentado à mesa, contemplando a perfeita Vem do véu, do santo, do santo Sou sorriso, mas sou sua voz me chamar De mim, rei, ó Pai Majestoso Deus, é desejo meu Vou seguir em Ti buscar Sempre me perder Na arte de trazer Louvoriza-te, meu Senhor O meu coração, como a tua infância E tudo o que eu sou Converses de novo Eu vim, ó Senhor Oferecer o meu melhor No teu altar, na sala do trono Sentado à mesa, contemplando a perfeita Eu vim, ó Senhor 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 Contentando a beleza, lindo, velho Do santo, do santo Sou sólido, mas ouço a voz Que se eu dar, mas ouço a voz Isso é bom, isso é bom Amém